Hello, maravilhosa do meu coração! Tudo bem? Gente, hoje eu vou testar essa belezurazinha aqui, ó, com vocês, tá? Vou contar tudo, qual foi minha dificuldade, se eu tive dificuldade, o que eu penso sobre esse produto. Cílios magnéticos Kiss New York, ok? Então, se você já gostou do tema do vídeo, vem comigo e vambora saber tudo sobre ele. E então, vamos começar esse vídeo? Gente, a embalagem é essa daqui, ó. Na Algris que eu comprei, foi 16 dólares, não é barato, não mesmo, tá? Mas, eu achei um produto muito interessante. Vamos lá, tô abrindo aqui agora com vocês, tá? Tá? Tem que ler as instruções de uso, né, gente? Porque, né, aí aqui, ó, esse é o produto, tá? A colinha magnética e os cílios. O que eu achei interessante, gente, olha, quer ver, deixa eu mostrar. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar. Minha unha não me permite isso, mas tudo bem. Ó, tá vendo? Tic, tic. É um imã mesmo, gente, eu tô boba, sério. Então, vamos lá. Eles falam pra aplicar isso daqui como se fosse um delineador, né? Ó, step one. Você aplica como se fosse um delineador. Step two. Você cola o cílio, depois você corta? Tá errado, né, meu filho? Isso aqui, ó. Primeiro você corta o tamanho, depois você aplica. Então, vamos lá. Let it go. Parece um delineador mesmo, gente, tô boba. Prontinho, já fiz o delineado. Fiz até rapidinho. Ó, tô esperando um bocadinho secar. Eu acho que quem tem dificuldade de fazer delineado gatinho, faz só, olha, bem rente aos cílios, assim, até o último fiozinho aqui, acho que é suficiente. Não sei se precisa de fazer isso tudo, não. Então, vamos lá. Aqui o cílio. Tô usando uma pinça, porque a minha unha tá muito comprida. Gente, tic. É muito interessante, sério. É, provavelmente não vai precisar cortar, porque meus cílios é, tipo, muito grande. Ó, ok. Uai, gente. Tá colando, não. Ó, ó. Colou. Colou. Meu Deus, tô boba. Ó, não precisei cortar, tá vendo? Ele é pequenininho, o cílios. Ele não é grandão, não. Assim, no comprimento. Gente. E é fácil, sabe por quê? Porque se a gente fizer um delineado muito fino, talvez fique difícil. Mas, com esse delineado, assim, numa espessura legal, gente, é super fácil, porque ele vai, tipo, puxa, assim, igual um imã de verdade, tipo, puxa ele, assim, ó. Tô passando a mão pra ver se tá tudo certinho no lugar. Tô boba. Vamos lá. Vou tentar colocar bem de pertinho pra vocês verem aqui. Ele tem que encaixar exatamente nessa posição pro imã funcionar, senão o imã não funciona. Gente, é o seguinte, considerações finais sobre o produto. É super confortável, tá? Super confortável no olho. Por quê? Porque você vai colar ele onde tem que ser colado. Eu achei difícil na primeira tentativa porque eu não entendi. Acho que eu tava fazendo errado, sabe? Eu não entendi muito bem o processo. Depois que eu entendi a posição que o cílio tem que encaixar, que o imã tem que ficar retinho, retinho, rentezinho com o delineado que você fez com essa cola. Com essa cola não, com esse imã, né? Enfim, não sei. É um imã que tem aqui dentro, porque não é cola, é um imã, né? E uma observação. As pessoas que têm mais sensibilidade à maquiagem talvez não consigam utilizar. Por quê? Porque igual eu acabei de falar. Isso daqui não é uma cola. É um imã ou alguma substância perto de imã. Porque tem que atrair a outra parte do imã que está colada no cílio. Então, pode ser que cause alergias. Então, é a única coisa que eu acho, assim, que pode ser que preocupe alguém. Mas do resto, gente, olha, de boa. É bem bonito, um cílio bonito. Fica legal porque você já faz um mini delineadozinho aqui, né? Então, fica chique, fica bonito, fica arrumadinho. Então, gente, eu gostei, tá? Gostei. Vou usar, já vou sair agora, assim, com ele, assim. Hello. Apareci aqui, gente, pra dar um update sobre os cílios magnéticos, tá? O que que aconteceu no decorrer do dia, que eu fiquei o dia inteiro com ele, tá? E o que que aconteceu? Eu vou tentar mostrar bem de pertinho aqui, ó. Vocês conseguem ver que ficou o buraquinho aqui, tem um buraquinho quadradinho, aqui tem um buraquinho quadradinho. Tá vendo? Aqui tem outro. O que que acontece? A impressão que eu tive foi que o imã tirou o delineado, essa cola preta que a gente fez o delineado, tirou e aí ele começou a soltar. Ele tava, ele tava caindo sozinho. E do outro olho foi a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Dá pra ver os quadradinhos certinho, ó. Um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. E decepcionei com isso, então eu precisava falar pra vocês, tá? Aqui, ó, os dois, um junto do outro, tá vendo? E... É isso. Só pra avisar mesmo. Que eu me decepcionei. Com esse... Com esse resultado final. Gostaram? Se vocês tiverem gostado do vídeo, curta, dê like aqui, tá? Compartilha com as amigas. Vai que alguém tem interesse em conhecer esse produto novo no mercado. Tá bom? E esse daqui, gente, é da Kiss New York. Então, provavelmente tem no Brasil, tá? Procura direitinho aí, por aí. E aí, é isso. Amém. Meus filhos, adorei. Tchau.